Prezado e fiel cidadão real. Conforme temos anunciado nas nossas edições anteriores, o ano de 2018 nos revela uma agenda absolutamente interessante e, eu diria, até empolgante no que se refere aos fatos e eventos que estão previstos para o decorrer deste ano. Se observarmos rapidamente os cenários, podemos detectar que, por exemplo, no cenário mundial, temos um evento que atrai a atenção do mundo inteiro, especialmente para aqueles que apreciam e gostam do futebol, com a realização da Copa do Mundo na Rússia nos meses de junho e julho. Já no cenário nacional, acredito e tenho certeza, algo mais importante, mais relevante para todos nós, que são as eleições que eu chamo de semigerais, quando teremos oportunidade de rever as nossas escolhas. Temos dito aqui, sempre nessas ocasiões, que votar é escolher. E da sua escolha depende, obviamente, as questões relacionadas à nossa vida, ao desenvolvimento do local onde vivemos, enfim, de todas aquelas demandas que temos o direito de tê-las. No cenário estadual, recentemente, tivemos uma extra pauta, que é justamente a intervenção federal no Rio de Janeiro. E é um assunto que ainda requer aprofundamento e entendimento, conforme nos afirmou, na edição da semana anterior, o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Eduardo Vaz Castelano, que aqui nos esteve nos proporcionando reflexões muito interessantes acerca da segurança pública. Se você não acompanhou, assista através da internet, especialmente pelo aplicativo da TV Zoom. E no cenário municipal, conforme você já sabe há muito tempo, especialmente as autoridades deveriam também ter esse entendimento, teremos a celebração do bicentenário da nossa cidade. E me parece que, conforme eu tenho dito aqui, teremos tempo tão somente para organizar a festa. As mudanças que a cidade precisa não acontecerão. O legado que poderíamos ter também deverão ser transferidos ou adiados para um outro momento, porque a administração pública necessita de dois vetores que, neste momento, não dispõem. Tempo e recursos. Resta tão somente aproveitarmos a oportunidade para propormos a cidade que queremos. A cidade que, certamente, nossos filhos, parentes e herdeiros terão oportunidade de conviver. E aí, entendo que deveria ser estabelecido algo que, certamente, é pouco provável de acontecer. Um pacto de todos em torno deste projeto, deste plano de governo e não de poder. Certamente, é uma questão que não tem a devida importância, a devida atenção e o devido trato pelas autoridades que estão, certamente, privilegiando outros eventos para este aniversário. E não, evidentemente, se propor a cidade que queremos. Temos várias questões que precisariam ser alteradas, modificadas, enfim, revisadas, mas requerem, conforme disse, recursos e algumas décadas para a sua execução. E no que se refere aqui ao nosso programa, à nossa proposta, ao nosso projeto, estamos celebrando, neste mês de março, dez anos de existência. Mais especificamente, no próximo dia 8 de março, coincidentemente, para minha alegria felicidade com o Dia Internacional da Mulher. Portanto, este mês de março será absolutamente especial, será diferente, até porque as edições também vão privilegiar as participações femininas. Nesta edição inédita, estaremos tratando da importância e da influência que a comunicação pode exercer em toda esta agenda, modificando os seus caminhos, as suas vertentes, os seus entendimentos e, sobretudo, a sua opinião. De que forma que a comunicação pode exercer esta função importante de maneira responsável, correta e ética. Sendo assim, temos o privilégio e a honra de receber um importante comunicador, enfim, figura das mais conhecidas, especialmente daqueles que acompanham a programação da TV Zoom, até porque trata dessa questão com extrema tranquilidade e ponderação no que se refere a todo este cenário, sobretudo também, agora, mais recentemente, diria, com o advento, e o advento é muito bom, da internet. Será um programa bastante interessante para podermos, nesse momento, fazer a reflexão que se faz necessária para estarmos preparados na leitura deste calendário especial. Com a proteção de Deus, a certeza absoluta da sua audiência e a confiança dos nossos apoiadores, sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 5 de março de 2018. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Giga Link está em Lumiar e com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Giga Link é assim, pioneira e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Estranha em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez, conforme disse no meu editorial inicial, abordando a importância a influência da comunicação no calendário de 2018, que pelos fatos que antes relacionei e mais aqueles que, obviamente, você incluiria, temos a certeza absoluta que a comunicação exerce uma influência preponderante em todos esses momentos, levando até você informação de utilidade pública, séria, correta, honesta, para que você tenha a sua melhor avaliação, a sua formação de opinião e exerça as suas escolhas, as suas opções. Portanto, os veículos de comunicação em todos os âmbitos, inclusive virtual, eu diria que podem mudar, inclusive, o contexto de alguns cenários. E para analisar esta importância, esta interferência positiva, se assim for tratada, temos aqui a honra e o privilégio de receber uma figura, assim chamada carinhosamente, extremamente conhecida, pessoa que lida com extrema competência nesse meio e, particularmente, considero como um fiel companheiro, amigo de longa data e parceiro do programa Cidade Real, Salvador Neto, diretor da TV Zoom. É uma grande satisfação recebê-lo aqui, cara, depois de um bom tempo que você nos permite essa oportunidade, até porque sua agenda é bastante concorrida, mas a nossa produção se sente honrada com a sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Que bom, Zuri. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar de um tema que eu gosto muito, que eu domino e que é muito importante, assim, estar sendo abordado de maneira responsável, como eu tenho certeza que nós vamos fazer. Logicamente. E aí já começamos da seguinte forma. Eu citei aqui alguns eventos já marcados no nosso calendário deste ano em vários cenários, mundial, nacional, estadual e municipal. De que maneira que a comunicação pode interferir favoravelmente nesses momentos, levando informação correta, séria, honesta, transparente e de utilidade do cidadão? Olha, estamos vivendo tempos sombrios. Tempos sombrios? Tempos sombrios. Você hoje tem comprovada uma interferência da Rússia na eleição americana. Basicamente, a atuação do governo Putin elegeu Donald Trump. Foi um cara que se elegeu com menos votos, mas mais delegados. Então, essa semana saiu na mídia, tinha uma militante da imprensa livre, vamos dizer assim, da internet livre, infiltrada nesses grupos de boatos que tem um departamento da Rússia só para fazer isso e sem querer tomar muito tempo do teu programa, mas isso vai ter muito a ver com a gente. Lógico, amigo. Como é que funciona essa indústria e como é que ela se aproveita das brechas? Você tem um grupo de pessoas, coordenada, e essa pessoa cria um perfil falso, rouba foto de outros perfis, cria um perfil José da Silva, começa a postar conteúdo como se essa pessoa existisse. Esse perfil falso começa a pedir amizade, por exemplo, essa semana eu recebi um pedido de amizade de uma militar americana. A Luciana recebeu um pedido de amizade de um militar americano. E por aí vai. Bom, essas pessoas de fato não existem. São perfis falsos, mas criados por humanos. Então eles vão lá e constroem uma notícia falsa. E normalmente são meias-verdades. Você pega uma frase fora de contexto, você pega alguma coisa e você muda aqueles números que estão ali. Por exemplo, um clássico que a gente tem aqui no Brasil é dizer que a inflação está maquiada, que só os alimentos subiram 70% no ano. Quando na verdade a gente sabe que o alimento não subiu 70% no ano, que foi uma das coisas que puxou a inflação para baixo. Bom, aí o que acontece? São, cada pessoa, por exemplo, vai criar 20 perfis falsos. E você tem programas de computadores, que hoje em dia são chamados de robôs, que têm milhares de perfis falsos. Então uma pessoa, eles chamam de troll. Um troll desse, que é uma pessoa que tem um perfil falso, publica, vamos lá, uma notícia detratando um candidato X. Por exemplo, falando que a reforma da saúde que o Obama propôs estava trazendo uma dívida impagável para os Estados Unidos, vamos supor. E aí esses robôs que controlam milhares de perfis falsos começam a compartilhar isso. Então qual é a diferença? Um, você tem o fator humano criando a notícia falsa e jogando. Uma vez isso já está linkado com esses robôs, esses programas robôs, que vão compartilhar isso milhares de vezes. Aí uma pessoa falsa pediu amizade ao Salvador, o Salvador naquele bolo lá conhece um monte de gente com medo de ser desagradável, de negar uma pessoa, um convívio, mesmo que raso nas mídias sociais, aceita aquela amizade. Bom, daqui a pouco chega uma notícia no meu feed de notícias, porque o Facebook também privilegia aquelas notícias que têm mais compartilhamento. Como os robôs estavam compartilhando aquilo? Entre eles mesmos, milhares de vezes, aquela notícia se torna popular, mas entre pessoas que sequer existem. E de repente eu vejo no meu feed de notícia lá, pô, Obama, o plano de saúde dele, aí eu olho assim, poxa, 58 mil compartilhamentos. Que absurdo. O Obama está falando, os Estados Unidos, vou lá e compartilho. Aí aquele compartilhamento de uma notícia falsa, compartilhado por robôs, chega o meu timeline, eu compartilho, daqui a pouco o Zuri, olha o que o Salvador compartilhou e tal, e por aí vai. E o que que acontece? O eleitor do Trump é um eleitor, como é que eu posso dizer, mais impulsivo. É um eleitor que não dá aquele tempo de reflexão. Peraí, deixa eu meditar sobre esse assunto, esses números estão um pouco exagerados, essa coisa não é bem assim. E antes de compartilhar, ponderar. Então isso foi o suficiente para mudar a eleição americana. E hoje você tem diversos indiciados e o Trump está sobre investigação. E isso acontece no Brasil também. Você tem um exército de esquerda postando, por exemplo, aquela que o Alckmin fala que se o professor não está satisfeito com o salário, ele não devia ser professor, que para ser professor você tem que dar aula por amor. Essa frase é do Cid Gomes. Então você tem gravado o Cid Gomes falando isso num conceito mais amplo. E aí você atribui ao Cid Gomes e vice-versa. Você tem diversas coisas atribuídas a candidatos e pessoas de esquerda que, na verdade, eles não disseram. E voltando ao núcleo da tua pergunta, veículos comprometidos são a tábua de salvação. Tábua de salvação. As pessoas têm que parar de compartilhar e começar a olhar as fontes. Muito bom. Se você não checa a veracidade daquilo que você está compartilhando, você está disseminando o mal na comunidade que você vive. Isso está acontecendo muito. Eu fico extremamente irritado com a quantidade de burrice que se compartilha. Simplesmente não há fã. E muitas vezes as notícias são bem maquiadas. Então, por exemplo, você dá uma notícia falsa e bota um link na Globo. Vamos supor que essa notícia falsa fosse sobre o Zuri. E aí bota um link de uma matéria da Globo falando no Zuri. Mas não é aquilo. Eles mudam a capa da notícia. Então, por exemplo, Cidadão X diz que todo mundo tem que ser fuzilado. Aí tem um link na Globo. Quando você clica no link do portal da Globo, você abre lá. E está lá assim, Cidadão X, fala que não sei o que lá e tal. A pessoa com preguiça de ler até o final, ela alinca na cabeça dela que a fonte é o Globo e com aquele título fantasioso, aquele título mentiroso que foi colocado ali. E ela começa a compartilhar. E aquilo começa a tomar efeito de verdade. E muitas vezes a pessoa se usa daquela... Já teve situação de eu colocar assim, gente, essa notícia é falsa. Aí a pessoa responde assim, Ah, mas não interessa, eu penso assim. Ou seja, vamos supor que a gente esteja falando aí de pena de morte. Então, você pega uma determinada coisa dizendo isso. Aí a pessoa vai lá e compartilha. Aí você fala, não, mas pega aí, essa notícia é falsa, isso não procede. Mas como a pessoa é a favor da pena de morte, não interessa, eu penso assim. Então, eu sei que vai ser muito difícil. E que eu não sei se ainda há formadores de opinião. Eu não sei mais a capacidade que nós temos de influenciar as pessoas. Dentro do meu círculo de amizade mais próximo, meus amigos já começaram a ter o hábito agora de me mandar a notícia e perguntar aí, Aí, Sal, isso é verdade? Isso procede? Porque sabe que eu sou chato em ler e buscar os assuntos. E aí você tem o papel de veículos sérios. Eu, por exemplo, eu olho uma notícia bombástica, aí eu procuro no Globo, não tem. Procuro na Folha de São Paulo, não tem. Procuro no Estado de São Paulo, não tem. Eu fico me perguntando, peraí, como é que um sitezinho pequeno tem uma notícia bombástica que nenhum dos grandes veículos tem? Na dinâmica que é a informação hoje. Então, eu uso para me balizar grandes, vamos dizer assim, grandes veículos, né? Interessa se é a direita, se você é de esquerda, se você é de esquerda. Antes, mais confiáveis. Bom, antes, fique defido e digna, porque quando uma pessoa assina aquilo que está dizendo, ela tem que responder por. Ela tem que responder por. Então, é muito complicado. Esse dia eu fui pesquisar, porque o termo que se usa é fake news. Exato. Notícia falsa. Eu fui pesquisar os maiores sites de fake news, que eu queria ver. As notícias que eu estava lendo, que eu tinha certeza que eram falsas, se batia mais ou menos. Aí, sabe o que eu achei? Uma notícia falsa falando sobre os dez maiores sites de notícia falsa. Curiosamente, quando eu olhei assim, falei, mas peraí, esses dez... Incrível. Os dez maiores divulgadores de notícia falsa são todos eles de extrema direita? Não tem nenhum de esquerda aqui, como é que pode? Aí, eu fui ver, está lá, depois eu desmenti o da USP, né? E aí, o que acontece? Os veículos de fake news de esquerda estavam divulgando essa notícia. Então, é muito complicado, hoje em dia, separar joio do trigo. Mas as pessoas não leem o zuri. A mídia social, de certa forma, é um grande engodo. É um grande engodo. Porque as pessoas não olham o conteúdo. Uma pessoa que está curtindo, às vezes elas acham o Salvador simpático, Apareceu uma foto de Salvador, pum, curti, pum, curti. Cidade Real, pum, curti. Você aperta, dá um cliquezinho na coisa, né? Isso não quer dizer que ela está assistindo, que ela está se envolvendo, que ela está, por exemplo, no carnaval, nós fizemos uma transmissão ao vivo também pelo Facebook. E a gente não pagou um centavo para que essa notícia fosse veiculada. E tivemos um resultado bastante expressivo. Aí fomos olhar uma outra empresa que mostrava números de visualizações da publicação maiores que os nossos. Pô, interessante. Aí daqui a pouco você vê um segundo dado que ninguém presta atenção, que é envolvimento com a publicação. São pessoas que comentaram, que assistiram, que compartilharam. Ali está o fato real, né? Então tem muita gente que hoje anuncia em mídia social Ah, eu tive 500 mil visualizações. Pô, o motorista de ônibus, ele tem um milhão de visualizações por dia. Ele está olhando o trânsito todo, ele está olhando o passageiro, ele está olhando as pessoas passando na rua. Ele pega a mesma pessoa cinco vezes, entendeu? Você visualizar não quer dizer nada. Qual é o teu envolvimento com aquele conteúdo? Então, as pessoas têm um comportamento muito raso. Por isso que o Facebook está caindo. em tempo de permanência de usuário, o usuário está ficando cada vez menos no Facebook, isso é um comportamento mundial. As mídias sérias estão pensando em retirar conteúdo do Facebook. Por que que acontece? O Facebook, ele privilegia os conteúdos mais comentados. Então, o que que é mais comentado? É um título do Estado de São Paulo em que fala assim, é... Bop sobe a favela da Rocinha e com três mortos, né? Isso é uma coisa. Aí, você pega um site desse de fake news, é... Massacre na Rocinha é escondido por militares. Ou esse vídeo tal, a Globo mandou retirar do ar, compartilhe antes que seja retirado do ar, porque a Globo mandou retirar do ar. Como se a Globo pudesse mandar no YouTube, pudesse mandar no Facebook, pudesse mandar no Congresso. Então, o que que acontece? O Facebook, ele fez um algoritmo para que aquelas notícias que têm mais impacto sejam compartilhadas mais para as pessoas. Isso sempre você tem que pagar para compartilhar uma notícia, né? E o que que acontece? As pessoas acabam compartilhando mais a mentira do que aquela notícia que você tem que ler. Então, acabou que eles chegaram à conclusão que hoje o Facebook acaba privilegiando os sites de notícias falsas. Então, você imagina o quanto nós somos inundados todo dia com o conteúdo falso e a gente compartilha. Então, isso reflete em tudo, reflete em Friburgo. Reflete em Friburgo. Você cria uma notícia falsa, você atribui a um político de Friburgo, você atribui a uma pessoa de Friburgo, você compartilha sem saber o contexto da coisa. As pessoas compartilham, por exemplo, filmou um trechinho de uma determinada coisa, né? E aí, bota um texto de preâmbulo e compartilha aquilo. Qual a prova que você tem de que o preâmbulo condiz com aquele vídeo que está ali? Está dentro do mesmo contexto? Que o preâmbulo pode ser completamente falso. Tem vínculo? Exatamente. Você pode pegar, por exemplo, uma imagem de dois homens discutindo. O sujeito que está à direita dá três socos na cara do sujeito que está à esquerda. Vamos supor que é um cara de estatura maior. E o cara que está à esquerda, pum, revida, dá um tapão na cara do outro. Aí você pega o trecho do vídeo só com o cara que está dando o tapa de volta e coloca um absurdo, fulano de tal, que tem duas vezes o tamanho do Beltrano de tal, covardemente, sem nenhum motivo, espancou, não sei o que lá, para papá, para papá. Então a imagem tem um grande dando tapa num pequeno. Tem aquele preâmbulo que foi escrito por alguém e começa a compartilhar. E as pessoas compartilham sem ter a informação fidedigna de que se aquela notícia é pertinente ou se não é pertinente. Entendeu? Agora, nessa sua análise, em que você já esgota aqui alguns itens de pauta, lhe indago acerca da seguinte questão. Diante dessa proliferação e massificação de informações, sobretudo pela internet, como o incauto usuário, sem muita experiência, até por conta de uma idade avançada, por ter sido surpreendido com essa tecnologia recente, em que oferece cada vez mais possibilidades, pode detectar aquelas informações que não devem ser consideradas. Hoje em dia, a juventude lida com extrema facilidade com esses recursos. O meu filho, José Vitor, que tem 10 anos, sabe lidar com essas ferramentas com muito mais facilidade do que eu. Até porque essa turma não tem medo do erro com essas ferramentas em que eles reiniciam, recomeçam, corrigem, enfim. Mas a grande maioria diante desse cenário em que somos, conforme disse, massificados com a quantidade de informação diária, porque você tem, através dos veículos tradicionais, rádio, jornal, televisão, mas, sobretudo, através da internet, onde você participa de grupos, onde você acaba recebendo informações indesejadas que você nem imagina como chegam até você, criar um filtro para, justamente, entender quais são as fontes confiáveis. é complicado. Primeiro, porque as coisas são globais, né? Então, quem deveria estar trabalhando com campanhas explicativas para incutir na cabeça das pessoas que pesquisas têm que ser feitas, não está fazendo isso. Eu nunca vi uma campanha do Facebook em mídia nenhuma dizendo assim, olha, preste atenção, nem tudo que é compartilhado no Facebook é verdade. Aqui, pessoas criam perfis falsos e tal, criem uma internet melhor, colabore, dê sua parte. Uma das maneiras que eu utilizo é pegar aquela, por exemplo, hoje eu estava lendo num perfil de um, até de uma empresa, não é de uma pessoa, não, dizendo o seguinte, o número diferente do que a grande mídia, desculpe, diferente do que a grande mídia diz, o número de imigrantes brasileiros para a Venezuela foi muito maior do que o número de imigrantes da Venezuela para o Brasil. Aí você pega, olha a informação, e fala assim, não, espera aí, não tem muita lógica, porque realmente o brasileiro começou a imigrar muito para Portugal, para os Estados Unidos, para outros locais em função da derrocada econômica que a gente teve aqui no Brasil, mas alguém em sã consciência vai para um lugar que falta papel higiênico para comprar, ou seja, informação um pouco complicada, aí eu fui lá e coloquei, fui no Google, coloquei assim, número de imigrantes do Brasil para a Venezuela, aí cara, aparece justamente aquele, só aquele, aquela fonte que essa pessoa compartilhou, eu quase fui lá falar com essa pessoa, falei, não, mas peraí, eu não sei nem quem é que está por trás, é o nome de uma empresa, então, e tipo assim, vai que interessa para a pessoa estar divulgando isso, aí eu vou entrar no meio de uma briga política, e eu não quis entrar, mas aí eu fui verificar, né, e tal texto lá da matéria, dizendo que, aí dá um número de brasileiros que foi para a Venezuela, e dá um número de venezuelanos que veio para o Brasil, e o número de brasileiros maior, e dá como fonte uma pesquisa da ONU de 2017, aí está lá o link, aí eu fui lá e cliquei no link, quando você clica no link, tem uma planilha em Excel, mas o próprio veículo, não jogou para a página da ONU, se a pesquisa é da ONU, tem que te direcionar para uma página da ONU, e ali eu veria pesquisa, seja ela em inglês, seja ela, agora, vai me mandar uma planilha de Excel, né, então, tipo assim, olhou a notícia, ela parece estar um pouquinho estranha, vai para o Google, e tem uma palavra muito interessante que é o hoax, H-O-A-X, é uma palavra que vem do inglês, o hoax quer dizer mentira de internet, ele chama de pulha, pulha virtual, lixo virtual, então, quando você bota alguma frase do que aconteceu assim, bota hoax, existem sites só de desmentido de notícia, e eles vão usar aquele termo, entendeu? E aí você consegue verificar se tal notícia é verdadeira ou se tal notícia é falsa, você vai buscar aquela forma, às vezes eu acho que algumas coisas são mentirosas, de tão absurdas, quando eu vou pesquisar, pô, isso é verdade, esses dias passou lá na história de um músico que é caçador também, então eu falei, pô, isso aí deve ser alguma coisa, eu fui ver realmente o cara era envolvido com caça, com caça esportiva, e é um ambiente também, agora mesmo aconteceu aqui em Friburgo, o sujeito foi lá, postou uma foto, o vereador foi lá e postou uma foto de uma unidade de atendimento que não existe, que estaria vindo para Friburgo nos meses de janeiro e fevereiro, mas já mostrou a foto ali, o vereador fulano de trás, fulano de tal, trás, a unidade móvel, para, 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 para um serviço, um determinado serviço na área de atendimento dos direitos dos animais, aí, o Zun TV Jornal foi fazer a matéria e tal, janeiro nada de aparecer, fevereiro nada de aparecer, é só uma emenda parlamentar, e não foi nem uma emenda feita para Friburgo, ou seja, o dinheiro não chegou na outra ponta ainda, o troço não saiu do papel, não se sabe se vai ser, por exemplo, esse hospital do câncer, esse começou a ser construído, mas ainda não passou disso, o negócio, você imagina uma coisa, que o dinheiro nem chegou na outra ponta, não tem projeto, não tem planta, não tem nada, aí o cara já vai na mídia social e coloca assim, janeiro, fevereiro, fulano de tal, está trazendo, então, tipo assim, as pessoas compartilham aquilo, as pessoas olham, mas depois não lembram de verificar, não lembram de cobrar, e também você vai lá na página e apaga, então, uma das maneiras que você tem também é você dar o print screen da página, copiar, é um botãozinho que você tem print screen, salva aquela imagem para você usar posteriormente, e eu acho que o que está faltando também é de uma legislação que coloque o internauta com as mesmas responsabilidades que ele tem na vida dele no dia a dia na rua, se eu chego no dia a dia na rua, ponto o dedo na cara de uma pessoa, chamo de ladrão, chamo disso, uso todas as ofensas possíveis e imaginárias, eu vou responder por aquilo, as pessoas acham que porque estão em um ambiente virtual, elas podem tudo, elas podem linchar. É um território sem leite. Exatamente. Aí você tem um linchamento virtual, entendeu? Você não sabe nem o contexto, as pessoas lincham literalmente e como não está próximo, e depois ela não vê mais, ela pegou, foi lá, falou uma besteira, e depois ela não vê mais, ela toca a vida dela. Deixa eu te indagar sobre o seguinte, antes de entrarmos nesse cenário municipal, que você também tem as suas considerações e informações interessantes. Há um bom tempo atrás, e isso tem um bom tempo, até porque estamos aí completando 10 anos de existência, quando eu te entrevistei sobre a proliferação de veículos de comunicação, sobretudo municipal. Hoje, salvo melhor juízo, temos seis veículos na grade da RCA. E naquela ocasião, você tecendo suas considerações, você já afirmava que a relação do telespectador com as televisões iria sofrer uma transformação de tal maneira que a assistência da programação seria sobre demanda. Ou seja, o telespectador iria escolher quando e como assistir determinado programa. Ele iria criar o seu menu de programação, fugindo da prática tradicional em que o telespectador teria que se submeter à programação, à grade da emissora. isso vem acontecendo. Hoje, além dessa possibilidade, através dos aplicativos, e aqui o aplicativo da TV Zoom é muito bem concebido nesse sentido, vale você acessar na sua loja de aplicativos, baixar essa ferramenta e aí você vai assistir toda a programação no momento que você quiser, desde que você esteja num local que tenha um sinal razoável de internet, obviamente. em que muitos veículos, inclusive, tem um canal opcional, o 2, o B, o alternativo, para que você possa assistir a mesma programação em horários alternativos. A própria TV Zoom, com a sua grade em que promove repetição dos programas em horários diferentes, permite isso. Analogamente, qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão se é que você tem essa bola de cristal, da comunicação via internet? Você já afirmou aqui que é um meio ainda muito confuso, concordo com você, sem legislação específica, sem legislação que se aprofunde sobre as questões que são consequência da mal utilização, empresas estão saindo de determinadas redes sociais porque já não acreditam na sua eficiência. Ou seja, daqui a 10 anos, o que teremos neste mundo da comunicação via internet? Eu não consigo imaginar 10 anos na frente, não. Toda vez que eu paro para imaginar uma coisa achando que aquilo vai acontecer 4 anos depois, acontece 2 anos depois. É muita coisa. O que eu hoje, eu tenho convicção, essa convicção pode mudar, mas hoje eu tenho convicção de que o hábito de se consumir conteúdo, tá? Tirando assim, jogo de futebol, jogo esportivo, que não adianta eu ter o jogo para ver 2 dias depois. A pessoa quer ver, quer acompanhar seu time ali no coisa ali, né? No exato momento. E às vezes a novela, porque ela tem um capítulo inédito, a pessoa está ansiosa de ver o capítulo inédito, tá? Então, uma novela, uma série que tem o capítulo inédito. As pessoas vão consumir, basicamente, você vai ter na internet pacotes agregadores. Então, isso já acontece, por exemplo, você tem um pacote que é o mais conhecido de todos, que é a Netflix. Então, você paga lá vinte e poucos reais por mês, trinta reais. Você tem acesso a todo o conteúdo do Netflix, correto? Então, ali você tem um monte de filme, série, documentário, tem bastante conteúdo. Aí, você tem o da Sony, se eu não me engano, que chama Crackle, que também tem todo o conteúdo da Sony ali. Aí, você tem o da Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, né? Que está criando a loja deles de conteúdo também. Então, o que vai acontecer? Ao invés da pessoa ter uma assinatura de TV a cabo da própria Sky, só não vai ter mais Sky. a pessoa vai pegar e vai separar a verba dela, ó, eu tenho uma verba de cento e cinquenta reais. Aí, o cara vai lá, trinta reais ele assina a Netflix, trinta reais ele assina os pacotes de esporte da operadora tal. Então, ele vai comprando aqueles produtinhos, no mês seguinte ele achou que a Netflix está chata, não está renovando, ele cancela aquela assinatura e assina a Sony e por aí vai. O modo, porque hoje você tem um aglutinador, em Friburgo, por exemplo, você tem a RCA, aí você tem, claro, TV, você tem Sky, são aglutinadores, né? Isso vai acontecer de forma diferente tudo na internet. Hoje você já assiste a programação da TV Zoom em alta definição na internet, coisa que ainda não dá para ver pela RCA, que ainda não está em HD. Não está. A RCA? Ainda não. Hoje a transmissão da RCA ainda é em SD, quer dizer Standard Definition. Aí a gente já está em HD, você assiste pelo site da gente, você assiste no seu tablet ou smartphone da Apple ou você assiste também pelo tablet e smartphone Android. E com o diferencial que a gente tem como se fosse uma Netflix da TV Zoom. Se eu quiser pegar, por exemplo, o Cidade Real da semana passada com o comandante aqui da PM, foi o Castellani, está lá o programa. Se eu quiser pegar o Clube da Cozinha de dois meses atrás, está lá o programa. Aquilo é um acervo na mão do telespectador. O que a gente está trabalhando hoje forte com a equipe de desenvolvimento é estar presente nas televisões, nas smart TVs, de forma que as pessoas menos alinhadas com a tecnologia, aquelas pessoas que gostam menos de tecnologia, aquelas pessoas que têm mais idade e não nasceram com aquela tecnologia nativa, conectada, simplesmente ele aperte um botão no controle remoto dele e lá tem a TV Zoom. só que para ele vai estar chegando por internet uma opção a mais. Nunca a gente pode dizer o seguinte, isso ao invés daquilo, mas em soma aquilo. Então, por exemplo, eu estou em Rio das Ostras, lá não tem RCA, mas tem internet, então eu consigo assistir a TV Zoom pela minha assinatura de RCA lá e por aí vai. Então, a TV está muito focada na forma por onde vai estar o conteúdo dela e aí é o seguinte, qualquer um com celular produz conteúdo. Grande verdade é essa. Sem dúvida. Hoje, cada pessoa com o celular na mão ela é uma unidade independente de produção. Ela filma, ela grava áudio, ela faz tudo. Então, o foco da TV Zoom é democratizar o nosso acesso para que isso chegue ao maior número de pessoas e aportar confiabilidade a esse conteúdo. Primeiro, esse conteúdo é datado. Nós somos um canal 100% Nova Friburgo. Nós temos 18 anos de tradição, de confiabilidade. Nós somos o canal com maior referência para o telespectador de Friburgo desde a sua criação, ou seja, confiabilidade. A gente tem que manter esse nível de confiabilidade, esse nível de respeito, esse nível de seriedade, mas ao mesmo tempo fazer programação que as pessoas estejam se entretendo e se informando ao assistir. Entendeu? Senão, daqui a pouco eu vou brigar, tendo aqui um monte de funcionários, equipamento e caro, brigando com o cara com o celular na mão. Então, a gente tem que saber muito bem onde se posicionar, de que forma se posicionar, de maneira responsável, para que isso garanta o nosso lugar ao sol. Muito bem, depois do intervalo retornaremos tratando de aspectos relacionados ao meio da comunicação, contemplando o cenário municipal. E aí, o nosso ilustre convidado, o companheiro Salvador da Rosa Canto Neto, diretor da TV Zoom, também tem informações, eu diria, extremamente interessantes, oportunas e até inéditas para lhe apresentar nesta edição que abre a série de programas deste mês de março, quando o programa Cidade Real completa 10 anos de existência. Muito bom, garoto? Hoje, absolutamente nada pode sair fora do controle, se bem que já tivemos algumas situações desse tipo que foram contornadas. Depois do intervalo, retornaremos com esta análise e reflexão que está sendo aqui proposta ao ilustre companheiro, diretor-geral da TV Zoom, Salvador Neto. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Tão importante quanto a escolha de um revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre na hora da compra em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem pra Vermar! Na Vermar, tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Estranha em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Cama Cidade Real. Credibilidade, informalidade, imparcialidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre às 22 horas, pelo canal 10 do Sistema RCA, levando até você informação do seu interesse. E nesse mesmo sentido, agradecemos a antecipação da nossa edição, contemplando o convidado e o tema que está sendo apresentado nesse momento, através do Zoom TV Jornal, que assim o faz de maneira regular, sempre já lhe alertando sobre o que estaremos tratando com o respectivo convidado, já dando a devida divulgação. Certamente, uma iniciativa bastante interessante, porque leva até você informação do seu interesse. e, nesse sentido, agradecemos, sensibilizados, a iniciativa do Departamento de Jornalismo da TV Zoom, como também da ilustre apresentadora do Zoom TV Jornal, a querida, eficiente e bela Luciana, correto, Salvador? Luciana Ferraz. Luciana Ferraz. Com todo respeito, obviamente, um beijo para você, minha querida. Tenho grande apreço e consideração por sua pessoa. E aí, Salvador? Agora, recaindo sobre o cenário municipal. Duas questões, entre tantas, que temos para tratar. Aliás, você precisa retornar mais vezes aqui, amigo, para a gente dar continuidade a essas conversas. Inicialmente, a TV Zoom, conforme você disse no bloco anterior, agora, no mês de maio, precisamente no dia 16, comemora 18 anos de existência. Sim. Ou seja, atinge a sua maioridade. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história durante 15 anos. Primeiramente, cinco anos no programa Hora Técnica e agora, dez anos no programa Cidade Real. E que tem se notabilizado por transmitir diversas, eu diria, oportunidades em que acontecem fatos de interesse da população. Cito aqui, por exemplo, transmissão de carnaval. E também a transmissão, desde a sua existência, da TV Câmara. O que, em dado momento, precisamente no ano passado, cessou. O que aconteceu, e mais, nesse momento, por que que não está acontecendo essa transmissão da TV Câmara, que, para a população, é uma forma muito interessante, eu diria, confortável e segura de acompanhar o mandato dos seus representantes? Bom, Zúlio, a gente vem fazendo, vinha fazendo a transmissão da TV Câmara durante muito tempo. Quando você faz uma análise de qualquer fato, o termo análise, já diz, se você coloca três pessoas analisando o mesmo fato, você vai ter três óticas diferentes, e isso se reflete também na visão jurídica daquilo que você está observando. Então, eu falo enquanto observador do ponto de vista da TV Zoom, enquanto o entendimento jurídico que o nosso advogado tem e que a gente comunga com ele. Bom, a gente vinha fazendo a transmissão, nós tínhamos um contrato válido até dezembro, esse contrato tinha sido renovado no começo do ano, mas erroneamente, diante da nossa ótica jurídica, esse contrato para ser renovado, ele teria que ser renovado por 12 meses e não por três meses, depois mais um mês, depois mais um mês. Ou seja, igual período da contratação. Igual período da contratação. Isso está na legislação especificamente na questão de lei orçamentária, falando sobre serviços continuados. Então, foi colocado um edital de licitação em que a gente viu que aquele edital não estava redondo, aquilo estava um edital muito perigoso, muito perigoso para quem presta o serviço. Por que eu chamo quando é muito perigoso? De repente, depois de uma história de 14 anos, vem um edital com um monte de multa pesada, um monte de multas pesadas e, ao mesmo tempo, é igual, por exemplo, fizeram a lei lá dizendo que você não pode soltar fogos que façam barulho aqui em Nova Friburgo. Cadê regulamentação? De que forma isso vai ser fiscalizado? Qual vai ser a multa? A multa vai ser aplicada por quem? Ou seja, quando você faz uma coisa, você tem que amarrar. E quando a gente pegou esse edital e a gente fez uma comparação com o edital da TV Justiça, transmite o STF, você tem parâmetros absurdos que, de repente, surgiram do nada. Então, durante vários anos, a gente prestou o serviço, a gente recebia o serviço, e para receber o serviço, tinha que ter um atestado de funcionário da Câmara que o serviço foi prestado conforme estava no edital. Então, sempre teve essa assinatura da Câmara, então, o serviço foi, o Tribunal de Contas nunca questionou nada, o serviço sempre foi prestado. Aí, de repente, vem um edital assim, multa para que se o funcionário não for uniformizado, 1% do valor do contrato. Pô, se você tem um contrato de 400 mil reais, por hipótese, não é do mês não, tá? Não é do mês não, é do montante de um contrato de 12 meses. Então, vamos supor que você tem um contrato de 400 mil reais. 4 mil reais porque o funcionário aquele dia não botou uniforme. Só que, ao mesmo tempo, o edital não diz qual uniforme. É o uniforme da emissora? E se a emissora pegar e falar assim, ó, nosso uniforme é calçadinhos, é um calçado e uma camisa de malha. Então, todo dia o cara vai poder ir com qualquer roupa que ele quiser, sendo calçadinhos, a camisa de malha que ele quiser e tal. E como é que isso vai ser? Não tem lógica, sabe? ou é um uniforme que vai ser determinado pela Câmara? Então, se você coloca uma multa, mas, ao mesmo tempo, você não dá parâmetro, amanhã você pode ser multado a casa 15 minutos. E tem mais, a multa é por reincidência. É por reincidência. Aí, ah, mas isso não está amarrado. Não, não está amarrado. Por exemplo, TV Zoom poderia ser multada e entrar na justiça recorrendo sobre a multa. Aí você vai ter uma relação e por aí vai. Por exemplo, se você olha na TV Justiça, a multa é para o funcionário que vá sem o crachá de identificação da TV Justiça. Aí sim, você tem um crachá. O crachá tem o nome da pessoa, tem o número de... Matrícula. Matrícula dela e é um crachá da TV Justiça. Então, a pessoa já vai estar cadastrada lá no sistema. Então, a pessoa que vá sem o crachá da TV Justiça, tem uma multa de 0,1%. Então, se a Câmara de Friburgo tentou copiar, porque quando você olha assim, eles tentaram copiar alguns quesitos da TV Justiça. Só que até errar conta de percentual me parece que erraram, porque a TV Justiça fala em 0,1%, enquanto o edital aqui de Friburgo fala em 1%. Ou seja, multiplicaram por 10 a aplicação da... Erraram, é, exatamente. E aí você tem outras situações, por exemplo, a TV Justiça fala, que se você tiver um acidente que possa gerar um óbito por culpa da produtora que está produzindo, parapapá, parapapá, você tem uma multa tal. Então, nós estamos falando em quê? Nós estamos falando em óbito. E aí você tem uma multa. Não sei se era de 4% o valor do contrato. Tá? Beleza. aí, no edital de Friburgo falava o seguinte, se acontecer alguma coisa que alguém se machuque, a multa contratual vai ser, sei lá, 4%. É 3% ou 4%. Aí você imagina, em cima de 400 mil, que é um valor hipótético que a gente está falando, daria 16 mil reais. O que é machucar? Não fala o que é machucar. Por exemplo, a gente tem um tripé, a câmera está ali com aquele tripé. Tá? Vamos supor que o cinegrafista escorregou e derrubou o tripé e bateu na canela dele. Bateu na canela dele, ou quebrou um dedinho dele. Ele é funcionário de quem? Da emissora. Mas ele está onde? Ele está dentro da câmera. Então, eu posso ser multado em 16 mil reais. Então, você imagina, o poder público com essa ferramenta de multa na mão, se ela não me quiser mais, simplesmente se eles não... Entendeu? Não é uma coisa que tenha determinada lógica. Se, por exemplo, eu machuquei o pé de alguém dentro de uma sessão da câmera, isso é machucar. Caiu uma câmera minha, machucou o pé da pessoa. A pessoa pode me processar, entendeu? A emissora pode ser processada por isso, isso está dentro da legislação. Legislação já contempla isso. Qual é o prejuízo para o serviço? É isso que tem que ser mensurado. Ah, se eu queimar um equipamento da... Queimar um equipamento da câmera. Bom, você é engenheiro, você é engenheiro eletricista, uma habilitação para telecomunicações, você sabe que para todo projeto você tem que ter um CREA, sem dúvida. mas para exigir CREA, tá? Em se falando de multa, você tem que ter um anteprojeto assinado pelo CREA. Ou seja, eu não posso danificar nada da câmera. Beleza. Só que meu equipamento estaria ligado, sempre esteve ligado no equipamento da câmera. E eu não sei se tem aterramento no prédio da câmera porque eles nunca nos disseram, nunca nos deram uma planta de instalação elétrica. Então, se eu tenho dois equipamentos ligados em redes diferentes e um fio ligado em um e um fio ligado em outro, pode acontecer de você queimar um canal de áudio. Aí eu vou pagar 16 mil reais, a emissora vai ser multada em 16 mil reais porque um canal de áudio da câmera foi danificado ou porque aquele tripé que caiu lá atrás quebrou um microfone de 200 reais. Eu vou pagar, a produtora, a empresa vai pagar 16 mil reais. Então, desde o começo a gente foi tentando conversar, sensibilizar sobre a falta de razoabilidade sobre isso. E alguns probleminhas técnicos também de... Probleminha técnico não, é sério, dizendo que aonde tivesse sinal por satélite nós tínhamos que transmitir. Peraí, gente. Sinal por satélite tem no planeta inteiro. Só que quem transmite por satélite? A InterTV não transmite por satélite. Ela manda sim o sinal dela, a equipe de jornalismo dela, não. InterTV hoje, SBT não tem, é um equipamento que, pô, ele para lá em Lumiar, manda um sinal para um satélite desse que está orbitando o planeta e o sinal do satélite desse seria uma fortuna. Então, confunde assim, local atendido de repente por internet. Porque por internet você poderia... Tem um monte de coisas que foram se complicando e o tempo todo a gente tentava conversar e sensibilizar. Olha, isso não é a forma mais correta e tal. e o tempo todo estávamos confiantes de que esse edital seria revisto. Não foi revisto, aconteceu a licitação e, mesmo durante a licitação, a gente achando que haveria ali uma... não, não, realmente está errado e tal, vamos fazer certo. Bom, não aconteceu. A TV Zoom ajuizou pedindo ao judiciário que nos desse o mandato de segurança cancelando a licitação. Cancelando a licitação. Nada mais do que a licitação. Até agora, já... eu já contei sete ou oito movimentos do processo em todos eles, a TV Zoom foi vitriosa. Toda a argumentação jurídica da TV Zoom teve mesmo leitura por conta da procuradoria municipal, a procuradoria do Ministério Público, o juiz direito, foram para a segunda instância. na segunda instância negaram a interrupção da liminar que eles queriam e o Ministério Público da segunda instância também, Ministério Federal, se não me engano, ou estadual, não sei, aqui, chama a procuradoria. Bom, também deu esse mesmo entendimento. Então, de fato, a gente tem uma situação em Friburgo hoje que a TV Zoom questionou a licitação em si. Quando a gente pede um mandato de segurança, o mandato de segurança não pode ser amplo. Então, nesse momento, nós sequer discutimos as coisas que achamos incoerentes e erradas na licitação. Isso é um segundo momento, um segundo tipo de ação. Nossa ação foi simplesmente para dizer, olha, durante a licitação a gente acha que aconteceu isso aqui errado, aquilo ali errado no próprio rito da licitação, licitação e aconteceram essas coisas erradas assim. E até agora o judiciário respaldou esse pedido nosso. Agora, isso não tem nada a ver com o fato da TV Câmara não estar sendo permitida. Não impede a transmissão das sessões. Nós não pedimos isso. Nós não pedimos, primeiro, que a Câmara fosse nos obrigada a nos contratar. Nós não pedimos isso. e também não pedimos que fosse interrompido a transmissão das sessões. Nós pedimos apenas que essa licitação fosse anulada. Isso foi o nosso pedido. Então, em caráter de eliminar, essa licitação não está valendo. Agora, o presidente da Câmara tem mecanismos legais para estar fazendo a transmissão de outras formas. uma delas que a gente sempre se colocou à disposição foi através da empresa que prestava serviço. Então, por exemplo, que isso demore na justiça até uma nova licitação 20 dias, 30 dias, 40 dias, licitação na qual a gente participaria. Poderia estar fazendo com a gente, poderia estar fazendo com a outra produtora. Aí, esse mecanismo cabe à assessoria da Câmara dar ao presidente. Sem dúvida. Mas, em momento, algum magistrado proibiu a transmissão das sessões. E isso é muito triste, porque agora a gente vai ter numa próxima sessão um pedido de cassação do prefeito, a população quer estar informada sobre isso e a Câmara, de certa forma, usar um termo e comer o mosca nesse sentido. Ou seja, diante desse contexto todo que você ofereceu esses detalhes, o cidadão friburguense, o eleitor, que é quem paga toda esta conta, está sendo prejudicado, porque lhe faltam informações que, durante muito tempo, foram disponibilizadas todas as terças e quintas, nas edições inéditas e, durante toda a programação da TV, nas reprises. Ou seja, criou-se um hábito, eu entendo, saudável, democrático e que está interrompido. Sim, está interrompido e a transparência perde com isso. Agora, isso nunca foi o objetivo. Muito pelo contrário, a gente tem uma ligação muito importante da nossa história com transmissão da Câmara e existem diversos caminhos. A Câmara já poderia ter lá atrás criado o próprio canal deles, fazer concurso, botar funcionário lá dentro e ter a sua autonomia. Ela tem diversos caminhos. E é legítimo da Câmara atuar para caçar a nossa, eliminar que foi concedida à TV Zoom. É legítimo, como eu falei para você. cada pessoa observa uma determinada coisa sobre o seu olhar. O meu entendimento, o entendimento respaldado pelo nosso advogado, é mais ou menos isso que eu estou falando. Não quer dizer que a Câmara tenha que ter o mesmo olhar que a gente que não possa questionar o nosso questionamento. Logicamente. a Justiça dá esse espaço. O ordenamento jurídico permite. Exatamente, permite. Agora, eles não foram engessados e proibidos de transmitir as sessões. De forma alguma. Isso não pode cair na nossa conta. Inclusive, nós mandamos uma correspondência para todos os vereadores, inclusive o presidente da Câmara, com o trecho dos despachos do juiz para que isso ficasse claro. A Justiça não impediu a transmissão da TV Câmara. A Justiça tão somente cancelou em caráter de liminar até o momento os efeitos daquela licitação. Os efeitos daquela licitação. Tão somente isso. Muito bem. Feitos esses esclarecimentos, que me parece que tornam bastante claros e transparentes essa situação e que concordo que talvez a iniciativa resolva todas essas questões em algum momento no futuro seria a criação de um canal próprio. Como temos TV Alerje, TV Câmara dos Deputados, TV Senado, TV Justiça, talvez seja a melhor opção entre tantas outras. Agora, Salvador, nós estamos na reta final do programa, mesmo por você aqui nós temos temos um tempo a cumprir. Exato. Exatamente. A TV Zoom está anunciando na sua programação e também no nosso intervalo comercial o lançamento de um novo programa, Desafio 200 Anos. Do que se trata? Desafio 200 Anos à TV Zoom é o projeto da TV Zoom para os 200 anos de Nova Ibor. Ótimo. E você vai entender muito bem o que é esse projeto porque isso está no teu DNA. Quando nós fizemos a obra desse cenário aqui, você fez questão de dar o nome do cenário de Rafael Jacuque. E o do Clube da Cozinha que fica em frente ao nosso. Exatamente. Você batizou de Wanda Jacuque. Exatamente. Exatamente. Aquela personagem que estava ao lado do nosso grande Rafael. Exatamente. Então, a gente tem uma ligação muito grande com a história da cidade. O que acontece? As crianças, porque nesse momento são crianças, eles estudam a história da cidade muito novos. E depois eles vão passando por um bombardeamento de informações e aquilo vai se perdendo. Então, a ideia do Desafio 200 Anos é um programa, uma competição amistosa entre as escolas sem comparar de forma alguma a metodologia e eficiência de cada uma. não estamos discutindo aqui vestibular, quem é aluno que passou para medicina ou passou para engenharia. Não interessa, não é esse o foco. É uma disputa amistosa entre as escolas onde os jovens de nono ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio vão estar num game show falando sobre a história de Nova Friburgo. muito bom. Em que ano aconteceu não sei o que lá e tal, acertou. Tem o Davi Rangel, um excelente comunicador, apresentando o programa. O programa já está projeto completamente formatado, cenário na gráfica, a parte de imóveis já pronta, vai ser no Cadima, vai ser um espaço novo dentro do Cadima Shopping. Então, os jovens vencedores vão ser contemplados com pacotes de viagem. Ótimo. Tem doação para a instituição de caridade dentro do programa, ou seja, é um programa onde a gente vai levar para o telespectador. O telespectador gosta de ver disputa, né? Exato. Adora ver Silvio Santos. Exatamente. Lembra do Cidade, uma da cidade lá, de 1900, lá vai vovó, né? Teve isso. Então, a gente vai ver os jovens de Friburgo disputando e eles vão querer se ver, a família, o pessoal do outro colégio vai querer se ver falando da história de Friburgo. Então, olha que bonito, nós vamos estar resgatando a história de Friburgo. Primeiro, no jovem que está participando, que ele vai ter que ler, ele vai ter que pesquisar para poder participar. E segundo, a gente vai estar eternizando isso e ao mesmo tempo jogando para as pessoas que estão em casa pela internet ou pela RCA assistindo a esse conteúdo. Então, foi uma maneira muito pertinente que a gente achou de... Encontrou, certamente. Encontrou de atuar. Porque olha só, parece que são 200 segundos de Nova Friburgo. Porque nós estamos passando por um dos momentos mais esquisitos do município. Estranhos, é verdade. O município está abandonado de certa forma. Certamente. A soma dos pequenos detalhes acaba dando um resultado final muito ruim. Muito ruim. Vou te dar só um exemplo aqui. Pois não. Abastecimento d'água. A gente já acompanha de muito tempo. Agora, qualquer chuva que dá o abastecimento d'água interrompido. Eu falo pelo cônigo. bairro onde toda a minha família mora. A ponto da minha irmã ter que mandar agora construção externa. Porque choveu... Ah, mas isso... Mas, peraí. Chove todo ano. Me diz, Uri, você como friburguense, em que ano que nós não temos chuvas fortes aqui no município? Por que nos anos anteriores isso não acontecia? Então, o que... E aí você vai, faz a matéria, vai apurar, vai falar com a concessionária, o jornal vai ao ar seis horas, chega uma nota genérica às quatro. Então, cada vez mais os serviços básicos de uma forma geral... A rua está uma buracada só, o vereador vai lá e muda o nome da rua. Aí ele muda o nome da rua com a justificativa que seu fulaninho era um excelente pai de família. Beleza, quando você vai andar na rua, a rua tem buraco de cima e embaixo. Há muito buraco mesmo, coisa até que preocupa a questão estrutural da rua. então, estão mais preocupados em trocar nome para agradar a família de eleitor do que propriamente respeitar o direito de viver, né? Você tem que voltar aqui mais vezes, companheiro. Nesse momento, você registra aqui a, vamos dizer assim, a amostragem da sua indignação. Eu conheço todo o contexto e você é muito crítico de muitas situações que acontecem no município. Por derradeiro, nós, enquanto emissora, temos previsão do início desse programa, do desafio 200 anos, que é um projeto que vai criar, certamente, uma possibilidade de a emissora se manifestar de maneira consistente, de maneira muito inteligente, que é através da educação no ano do bicentenário da cidade. Com certeza. O programa estreia em março ainda, na última semana de março. Ainda dá tempo de escrever a tua escola, se você é aluno do nono ano, do primeiro ano, ou você é professor, dirigente de escola. As inscrições vão até segunda-feira, no dia 12. É isso, né? Segunda-feira, dia 12. Semana que vem, isso. Nessa quinta-feira, agora, nós vamos ter uma reunião na parte da manhã, às dez e meia da manhã, com as escolas, para explicar todo tipo de regulamento. Algumas escolas já estão inscritas, mas ainda em março no ar pela TV Zoom. Você mencionou possibilidade de inscrição. De que maneira? Você pode entrar em contato com a TV Zoom, ou através das mídias sociais da TV Zoom mesmo. aqui a gente tem o 2526-6055, que é o telefone nosso do Departamento Comercial, e ali eles vão encaminhar. Hoje mesmo, eu mandei um e-mail para o Sérgio, colégio estadual Jami Ojac, que já mandamos para a Secretaria de Estado, mandamos para a maioria das escolas. Mas é só ligar aqui para a TV Zoom, ou baixar o aplicativo, mandar mensagem pelo aplicativo, pela página do Facebook, vir aqui pessoalmente. ótimo, ótimo, certamente será sucesso, não temos dúvida disso, e uma iniciativa, como tantas outras, inéditas da TV Zoom. Ainda existe um extrapauta, mas nós vamos deixar para um outro momento, talvez aí conversando no Clube da Cozinha, que trata justamente, amigo, da proliferação de programas que em dado momento descobriram que a gastronomia é uma arte. E aí você é experte no assunto, saberá também contextualizar todo este momento em que diversos canais exibem, inclusive, programas de âmbito internacional tratando a gastronomia. Cresce 6% ao ano, é o conteúdo que mais cresce na TV Mundial. É o conteúdo que mais cresce na TV Mundial. Fica então já a proposta de em dado momento, degustando um delicioso prato, tratarmos dessa questão. Companheiro, obrigado, cara. Estamos juntos. Estamos juntos sempre. Foi muito bom tê-lo aqui. Conforme disse, você precisa retornar mais vezes para abordar aspectos não só relacionados à comunicação, prestar os esclarecimentos devidos, mas também, sobretudo, no que se refere à nossa cidade. precisamos, em dado momento, nos indignar diante do quadro que se apresenta. Encerro definitivamente agradecendo, como sempre faço, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, que continue nos protegendo, abençoando, iluminando, especialmente num ano tão importante, diferenciado, e eu diria decisivo para todos nós, independentemente das nossas preferências e escolhas, que certamente vão interferir sobre a nossa cidade que vai ter a sua dinâmica ou pode tê-la alterada. Até porque Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.